Oi pessoal, bem-vindos ao meu humilde canal. Espero que vocês já tenham se inscrito, que vocês já estejam recebendo as notificações cada vez que chega alguma coisa nova aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Vocês podem deixar comentários, vocês podem deixar perguntas, vocês podem deixar sugestões de conteúdos que vocês queiram aqui. E hoje eu vou trazer uma coisa que muita gente me pediu lá pelo Instagram, que os meus alunos me pedem, que as minhas amigas me pedem, que é a gente montar junto um bullet journal do zero e montar um bullet journal com um caderninho comum e uma caneta, né? Então, como o Ryder Carroll ensinou. A gente nesse vídeo não vai tratar da parte inicial do livro do Ryder Carroll, que fala sobre um pouco dessa filosofia da organização, porque isso a gente já falou num outro vídeo, então vocês procurem aí, vai aparecer no cardzinho aqui, ou vai estar nas legendas, ou vai estar nos dois lugares, né? E a ideia aqui, então, é a gente fazer realmente montar o bullet journal, explorando um pouco cada um desses itens, né, que tem no sistema do Ryder Carroll, entendendo para que cada um deles funciona. E a ideia realmente aqui é simplificar, para mostrar que o bullet journal ele é uma coisa acessível a qualquer pessoa, né? Quem anda pela internet pode ter essa impressão de que bullet journal não é um sistema, é um caderno colorido, cheio de colagem, que precisa ter uma letra bonita. E, na verdade, o bullet journal é um sistema que ele foi feito para simplificar a vida das pessoas, né, e não para complicar. Eu recomendo, né, que vocês comprem o livro do Ryder Carroll, que explica o método. E uma coisa interessante é que o Ryder Carroll tem TDAH. E eu gosto de falar isso por quê? Porque qualquer sistema que ele funcione para uma pessoa que tem TDAH vai funcionar para uma pessoa que não tem. Mas o contrário não necessariamente é verdadeiro, né? Então, o bullet journal, ele é feito realmente para ser útil para qualquer pessoa, né? E uma outra coisa importante de falar é que o bullet journal, ele foi feito para ser um método analógico, né? Para que você só precisa depender desse caderno, que tudo esteja aqui, que você só precisa carregar uma coisa para todos os lugares. Então, é um caderno e uma caneta que você pode colocar na bolsa, na mochila, que é fácil de carregar, que não precisa ser um caderno superchique, né, carésimo, que mesmo com um caderno espiral de pauta, você consegue montar o sistema, né? Então, eu peguei um caderno qualquer que eu ganhei de brinde, inclusive, e a gente vai fazer o bullet journal aqui. Então, a gente vai falar um pouco sobre as sessões que existem no bullet journal e depois a gente vai, então, partir para a prática. A primeira coisa que a gente vai fazer no bullet journal é escrever, determinar uma legenda. Por que uma legenda? Porque vocês vão ver que existem alguns símbolos, né, que ajudam a gente a olhar para o nosso mês ou para o nosso dia e entender se aquilo é um compromisso, se aquilo é uma tarefa, se aquilo foi alguma observação que eu fiz, alguma coisa que eu anotei, se aquilo é uma coisa que eu deveria ter feito naquele dia e aí eu passei para outro dia, ou se aquilo é uma coisa que eu fui anotando ao longo do dia, mas que só vai acontecer daqui a alguns meses, né? Então, essa legenda é a primeira coisa que a gente faz. O Ryder Carol, ele sugere alguns símbolos para essa legenda e são esses símbolos que eu vou mostrar para vocês quando a gente for montar, mas você pode criar os seus próprios símbolos, enfim, aquilo que funcionar melhor para você. O importante é você olhar para aquilo que você escreveu e você de cara identificar, né, o que que aquilo representa. A segunda coisa que a gente precisa fazer é um índice. Como o bullet journal é um sistema flexível, né? E isso, na verdade, é o que é a beleza dele, né? Então, para pessoas como eu, por exemplo, que nunca encontrava um planner ou uma agenda que me satisfizesse, porque às vezes eu queria, sei lá, no meio do mês escrever uma lista dos presentes que eu estava pensando em dar no Natal. E aí depois ficava difícil de encontrar, ou fazia isso num outro caderno, ou fazia isso numa folha separada, que ficava perdida, que eu nunca mais achava, né? Então, a beleza do bullet journal é realmente essa flexibilidade, mas para que a gente consiga encontrar as coisas, né, né, que, sei lá, uma lista maluca que eu resolvi fazer no meio da semana, a gente precisa colocar isso num índice. Então, isso significa que a gente precisa numerar as páginas do bullet journal. Hoje em dia, existem no mercado alguns cadernos que já vêm com as páginas numeradas, porque eles já foram feitos para o método do bullet journal, e tem alguns que são acessíveis, né, de marcas brasileiras, e que são fáceis de serem encontrados, né, nas papelarias, na internet, enfim, tá? Mas eu quis pegar um caderno que eu ganhei de brinde só para vocês entenderem que é possível fazer bullet journal com qualquer caderno, né? Depois que a gente faz o índice, então, a gente prepara uma página que se chama registro futuro, né? O registro futuro nada mais é do que uma página em que você coloca ali os próximos seis meses, e você vai colocar, então, nesse registro futuro tudo aquilo que você já está marcado, já tem marcado para os próximos meses, você pode botar aniversários que você não quer esquecer, você pode colocar lembretes para você, para aqueles próximos meses de coisas que você precisa ou gostaria de fazer, e na medida em que as coisas forem acontecendo, também você vai acrescentando a esse future log, né, ou esse registro futuro. Depois desse registro futuro, a gente faz o registro mensal. Então, a gente vai listar lá todos os dias do mês, e a gente vai pescar no future log a cada mês tudo aquilo que já está marcado. Além disso, eu posso incluir também alguns prazos ou algumas coisas que eu resolvi planejar para fazer naquele mês. Então, metas que eu precise alcançar, ou coisas que eu preciso entregar, né, ou coisas que eu gostaria de fazer naquelas determinadas semanas, então eu já posso colocar ali também no meu registro mensal. Depois, então, a gente começa com os registros diários, né. Então, um bullet journal, a gente não monta ele do começo ao fim, a gente monta essas páginas iniciais, e a gente vai construindo ele na medida em que os dias vão passando. Então, você vai colocar a data, você pode botar o dia da semana, ou a temperatura, enfim, qualquer coisa que você quiser, colocar para registrar ali no seu dia. Você vai, então, resgatar desse registro mensal aquilo que está marcado para aquele dia, aquilo que você programou fazer naquele dia. E na medida em que o dia vai acontecendo, você vai adicionando outras coisas, então, ou alguma observação que você fez sobre alguma reunião que você teve, ou alguma coisa que aconteceu, coisas que foram aparecendo, né, e que você depois precisa colocar lá no seu feature log. Então, tudo isso você vai colocando naquele registro diário para você processar depois. Uma coisa importante é que no sistema do Ryder Carroll não tem uma previsão de você fazer um planejamento semanal, né, então ele entende que tudo aquilo que for de data marcada, né, de compromisso com hora marcada, isso já vai estar lá no seu registro mensal, né, e que você vai ter lá uma lista de tarefas e que você vai ajustando essas tarefas ali de acordo com a sua possibilidade, né, naquele dia, tá? Mas se você sentir a necessidade de fazer esse planejamento semanal prévio, você pode fazer também, tá? Então isso é uma coisa que fica a critério de cada pessoa, né, mas é como a gente aqui está construindo, exatamente como ele fala, a gente não vai fazer isso nesse momento, tá? Uma outra coisa que é muito legal de fazer e que ele coloca aqui como sugestão, mas que eu acho muito interessante, na verdade, eu acho muito interessante não, eu já até falei sobre isso, eu acho fundamental para quem está começando a se organizar, fazer o que ele chama de inventário mental, né, então é uma lista com aquilo tudo que está passando pela sua cabeça, então todas as coisas que passam pela sua cabeça que você precise fazer, isso desde o trabalho da faculdade que você tem que entregar, até a lâmpada que você precisa trocar, até as compras que você precisa fazer, até o quarto que você precisa arrumar, então tudo aquilo que fica na cabeça da gente assim, putz, preciso fazer aquilo, caramba, tem que fazer aquilo outro, ih, devia fazer não sei o quê, que você vai passando pela casa às vezes e vai notando, né, então ele fala que é para você colocar tudo isso para fora, né, então você fazer uma grande lista realmente com todas essas coisas que estão na sua cabeça. E aí depois você vai olhar para essa lista, e aí você vai determinar se isso é uma coisa, por exemplo, com prazo, coisa que você precise fazer num determinado período, você vai colocar lá no seu registro futuro, você vai colocar lá no seu registro mensal, então acho que isso é uma coisa muito legal de fazer, e vocês vão ver que quando a gente for construir, eu vou colocar isso logo no começo, né, porque eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa realmente fazer até antes. Bom, e aí ele fala que a gente pode ter as coleções que a gente quiser, né, então ele sugere, por exemplo, que a gente tenha uma, você pode ter uma coleção de metas do ano, né, então no começo do ano, todas as coisas que eu gostaria de alcançar esse ano, você pode fazer uma lista, lista de compras, né, e a lista de compras pode ser isso, ih, caramba, lembrei que eu tenho que fazer compras, estou na terça-feira, eu virei a página do caderno, lista de compras, e vou fazer ali mesmo, né, então nessa ideia, né, nessa perspectiva de que fique tudo no mesmo lugar, né, que você consiga acessar todos os aspectos da sua vida num único lugar. Por exemplo, uma lista de leitura, livros que eu gostaria de ler, ou o andamento das minhas leituras, né, então em algum momento aqui eu vou mostrar o meu bullet journal pra vocês, e vocês vão ver que isso é uma coisa que eu gosto, de rastrear todo mês, quais são os livros que eu li, quanto eu li por dia, né, isso é uma forma de me estimular a ler um pouquinho todo dia, né, então é o que faz sentido pra você, de repente você tá tomando algum remédio que você precise, não só se lembrar se você tomou ele todo dia, mas anotar algum efeito colateral que você possa ter, então você pode construir o que você quiser. E uma outra coisa que as pessoas fazem bastante no bullet journal também é o rastreamento de hábitos, poxa, eu preciso beber mais água, ah, eu preciso fazer exercício todo dia, ah, eu preciso adquirir o hábito da leitura, né, então você vai marcando ali todos os dias que você fez, né, então como uma forma de te estimular a fazer aquilo todo dia, né, então isso é uma coisa também que é possível, né, da gente colocar no bullet journal e que muita gente faz e que pode funcionar pra você. Ah, Flávia, mas eu posso fazer journaling, né, fazer diário no bullet journal? Pode, você pode fazer o que você quiser, né, então muita gente faz aquela, faz o registro normalmente diário e no final do dia escreve lá um, dois parágrafos sobre como foi aquele dia, né, eu acho que isso depende muito do quanto você gosta de escrever sobre o seu dia e do quanto você consegue, de repente, proteger o seu bullet journal de outras pessoas, que você não precise usar ele na frente de outras pessoas, porque às vezes, né, a gente fica, a gente compartilha ali, né, coisas que a gente está sentindo e que a gente não quer que outras pessoas vejam, então eu, por exemplo. Então, gente, agora a gente vai lá montar o nosso bullet journal e aí a gente vai simular também algumas coisas, né, pra entender o funcionamento e o processamento, inclusive, das informações que a gente coloca ali no bullet journal. E eu realmente recomendo, né, que as pessoas que se interessam, que já ouviram falar no bullet journal ou que querem usar o bullet journal, leiam o livro do Ryder Kevill, pra vocês entenderem a construção do sistema, a filosofia que está por trás do sistema. E o livro não é só um livro sobre ensinar a montar o bullet journal, né? Então tem uma série de outras coisas interessantes, como como é que você reflete sobre as coisas que aconteceram, como é que eu construo metas, como é que eu mantenho, né, a constância realmente no uso do bullet journal. Fala um pouco sobre essa questão da imperfeição, né, de o quanto ele quis fazer uma coisa que pudesse ser simples justamente pra que as pessoas não ficassem bloqueadas, né? Então isso é super importante. O bullet journal não é um caderno colorido, ele pode ser, ele pode ser um caderno cheio de colagens, um caderno colorido, um caderno com lettering, um caderno de letra bonita, mas ele não é isso na essência. Ele pode ser tudo o que ele é e mais isso, né? Mas ele não é isso. Ele é um sistema que foi feito pra simplificar a vida e que pode ser montado, né, organizado em qualquer caderno, com qualquer caneta, com qualquer letra, né, com qualquer estilo de vida. Então vamos lá agora pra mão na massa. Bom, gente, vamos lá então. Já estou aqui com o meu caderninho, com a minha caneta e eu peguei também uma raguinha, que não é imprescindível, mas que pode ser útil. Primeiro deixa eu falar sobre o caderno. Eu peguei qualquer caderno que tinha ali, eu ganhei esse caderno e esse caderno, por acaso, é um caderno pontilhado. Não sei se está dando pra vocês verem aí. Esse caderno pontilhado é um caderno que antigamente era difícil de achar aqui no Brasil, mas que agora diversas marcas nacionais, artesanais ou não, fazem esse caderno pontilhado. E eu fiquei absolutamente viciada. Por quê? Porque permite que a gente faça a tabela, que a gente faça a coluna, enfim, sem ficar aquela coisa poluída da pauta, né? E a gente consegue escrever retinho, né? Porque os pontinhos ajudam a gente a enxergar a linha e fica uma coisa mais suave. Precisa ser esse caderno, gente? Não, não precisa ser esse caderno. Pode usar um caderno com pauta, você pode usar um caderno sem pauta, se você conseguir, eu não consigo, eu subo o morro, desço o morro, faz uma confusão danada. Pode ser um caderno quadricular, enfim, o caderno que você quiser. Tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a legenda. Em inglês se chama Kiss. Muita gente usa em inglês, mas quem me conhece sabe que eu evito ao máximo usar palavras em inglês quando a gente tem palavras em português que significam exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos lá. Música Cheguei aqui mais pra perto pra vocês conseguirem ver, né? Escrevi legenda com a minha letra normal, minha letra é assim mesmo. Então, o que o Rider Kettle sugere? Que a gente faça um pontinho pro que é tarefa, uma bolinha aberta praquilo que é evento, compromisso, ou seja, as coisas que tem dia e hora marcada. Quando a gente faz uma tarefa, né? Como a tarefa foi completada, a gente faz um xizinho em cima desse pontinho. Quando é uma tarefa que você não precisa mais fazer, ou que é uma coisa irrelevante, enfim, que não faz mais sentido, você simplesmente risca. Um tracinho é pra nota, né? E essas duas aqui é que são importantes, né? Então, essa setinha pra direita é uma tarefa migrada. O que que significa? Você não conseguiu fazer aquela tarefa hoje e você vai migrar essa tarefa, então, pra um outro dia, nesse mesmo mês. Ou você vai migrar essa tarefa pra alguma coleção, por exemplo. Então, é uma coisa que você se lembrou que você precisa colocar lá no planejamento que você tá fazendo pras suas férias, né? Então, você vai migrar essa tarefa que você anotou pra essa coleção lá, pra essa lista que você tá fazendo do seu planejamento de férias. E essa setinha aqui pra esquerda, então, são tarefas reagendadas. Então, são tarefas que você não vai fazer nesse mês e que, portanto, você vai voltar lá pro começo do seu bullet journal e vai colocar lá no seu feature log, lá no mês que você determinou, então, pra você fazer essa tarefa. E você pode criar também os seus próprios códigos, né? Por exemplo, sei lá, fazer um asterisco pra aquilo que é prioridade naquele dia ou um ponto de exclamação do lado. Eu, por exemplo, quando um evento passou, né? Eu vou lá e faço um checkzinho desse, assim, na bolinha, né? Às vezes você tem um evento que é cancelado no meio do dia, eu vou lá simplesmente e corto. E aí eu já sei que isso significa que o evento foi cancelado. Então, você pode também criar as legendas que você quiser. O importante é que você estabeleça um símbolo pra cada uma dessas coisas pra que, quando você bater o olho ali no dia, você saiba o que é um compromisso, o que é uma tarefa, né? E na hora de processar, então, você sinalize o que você fez com aquilo que você processou ali no final do dia. Bom, então, a segunda coisa que a gente vai fazer agora é o índice. E nesse momento, a gente vai só escrever aqui em cima. Porque a gente vai preencher isso depois, né? Então, a gente vai fazer lá pra frente as outras seções e depois a gente volta aqui, então, pra preencher o índice. Bom, gente, agora a gente vai fazer o registro futuro, né? Então, usualmente, pelo sistema do Rider Carol, a gente coloca os próximos seis meses aqui, tá? Mas se você estiver fazendo bujo desde o começo do ano, você pode colocar o ano inteiro se você quiser, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Bom, gente, agora antes da gente fazer o registro mensal, a gente vai fazer aquela página que eu falei do inventário mental. Então, a gente deixa aí essas duas páginas, inicialmente, pra gente ir colocando no papel todas aquelas coisas que estão na nossa cabeça, que a gente vai se lembrando que a gente precisa fazer. E mesmo depois, se a gente não preencher todas essas páginas agora Qualquer ideia, qualquer coisa que ocorra a gente A gente pode colocar aqui como se fosse uma caixa de entrada mesmo Qualquer coisa que vier à mente e depois a gente vai processar isso Colocar nos seus devidos lugares E a gente pode, por exemplo, separar Botar uma página para coisas de trabalho e uma página para coisas pessoais Se vocês acharem que isso fica mais fácil A gente pode separar também coisas que eu tenho que fazer em casa Coisas que eu tenho que fazer na rua Enfim, fica a critério de vocês fazerem as listas que fizerem mais sentido Bom, gente, agora a gente vai fazer o nosso registro mensal Então a gente vai fazer exatamente como o Rider Carol fala para fazer E a gente vai começar, então, colocando o mês lá em cima Então a gente vai colocar o mês nas duas páginas E em cada página, então, a gente vai fazer uma organização diferente Então, na página do lado esquerdo A gente vai colocar todos os dias do mês E os respectivos dias da semana Para a gente colocar os compromissos que já estão agendados E que a gente vai puxar lá do registro futuro Que a gente já tinha anotado, tá bom? Então, vamos lá Agora a gente vai preencher aqui Com tudo que já estava marcado, então, lá no registro futuro Como a gente já tinha falado A Amelie querendo participar mais uma vez Então a gente pega todos os compromissos aí Que já estavam marcados, né? E a gente vai, então, jogar lá para o nosso registro mensal E a gente pode, por exemplo, fazer uma coluna Para colocar, por exemplo, separar os aniversários Ou separar feriados e outras datas Assim, daquilo que é o nosso compromisso mesmo Algum lembrete, enfim E na outra página, então, a gente pode botar uma série de coisas A gente pode botar metas do mês A gente pode colocar lista de leituras, né? Então eu sempre gosto de colocar as metas do mês Que são realmente aquelas coisas Aqueles projetos que eu preciso finalizar até aquele mês Então isso me ajuda realmente a manter o foco, né? Nessas coisas que eu realmente preciso fazer, né? Naquele mês Bom, gente, agora é o nosso registro diário Então a gente coloca a data lá em cima Eu gosto de colocar o dia da semana Tem gente que gosta de colocar a temperatura Ou fazer um desenhinho, assim, de como está o dia E aí começar, então, a popular Com as tarefas, né? Com os compromissos, enfim E uma coisa que a gente pode fazer agora já É começar a preencher o nosso índice, né? A gente já tem várias coisas, né? Então A gente coloca lá o item, né? Ou a coleção Então, no caso aqui, a gente está colocando O registro futuro E a gente vai colocar, então, as páginas Desse registro futuro E a gente, então, vai pegando Todos os itens que a gente tem E vai colocando Aqui no setembro A gente vai colocar a primeira página Mas a gente não vai colocar a página final Porque como a gente vai preenchendo dia após dia Só quando acabar realmente o setembro É que a gente vai poder marcar ali o número da página E aí vamos supor que lá No meio da semana Lá no meio do mês Me deu vontade de fazer uma lista Sei lá Dos livros que eu quero comprar Me passei numa livraria Ou eu estava fuçando a internet E aí vi vários livros interessantes E resolvi fazer uma lista Aí eu volto lá no índice E simplesmente coloco lá Essa lista Cujas páginas vão estar lá No meio de setembro Não tem problema nenhum Tá? Então O Bujo dá essa liberdade pra gente Que a gente pode Colocar essas coleções no meio do caminho E voltar E como a gente tem ali o índice Então a gente sempre sabe O que está rolando Né? Aí como é que a gente faz No registro futuro? A gente pega todas as datas E todos os compromissos Que a gente já sabe Que vão acontecer Por exemplo 12 de dezembro Dia mais importante do ano Meu aniversário Então é importante Sempre lembrar disso E vamos simular Umas outras coisas aqui Então pra gente ver Como é que funciona Então agora o que a gente vai fazer A gente pega O que está marcado aqui A gente vai lá em setembro E vai jogar isso Pro nosso registro mensal Então a gente tem aí Duas coisas marcadas Em setembro E a gente coloca Então já No nosso calendário Então a gente tem O feriado no dia 7 E a gente tem Por exemplo O reinício das aulas No dia 20 de setembro E aí gente O mês está rolando As coisas vão acontecendo Então por exemplo Lá no meio do mês Eu fico sabendo então Que em outubro Ali tem a entrega Do trabalho Da matéria XYZ Aí sei também Que tem Uma outra data Ali em novembro Então a gente vai Colocando Essas datas No registro futuro E aí Quando chegar Outubro Resgato essas datas E jogo Pro registro mensal Quando chegar novembro A mesma coisa E assim Sucessivamente E no dia a dia Então como é A gente olha lá No registro mensal Os compromissos Que a gente já tinha Marcado Pra aquele dia E passa pra cá Pra gente poder Acompanhar O que está acontecendo No dia Depois que a gente Marca os nossos Compromissos De hora marcada A gente olha Quanto tempo Sobra no dia E a gente então Vai puxando ali As tarefas Da nossa lista De tarefas Lá do Seja lá Do inventário mental Ou seja ali De uma lista Que a gente coloque Das coisas Que precisam ser Resolvidas Naquele mês E a gente vai Então Ajustando isso De acordo Com a nossa energia De acordo Com o tempo Que sobra No dia Lembrando sempre De planejar também As pausas Que a gente Precisa Fazer E aí a gente Pode ir Administrando Ao longo Do dia Por exemplo Uma reunião Que foi cancelada Ou a reunião Que aconteceu E a gente Dá um Tiquezinho Ali Ou a gente Pode no final Do dia Então fazer Uma revisão E aí ver O que foi feito O que não foi feito O que eu preciso O que eu não consegui fazer E eu preciso Migrar para outro dia E o que que é O que eu desisti De fazer Por exemplo E eu vou fazer Em outro dia Por exemplo Planejei comprar Uma coisa E aí Sei lá Acabou o dinheiro Não deu para comprar Aquela coisa Então Eu vou jogar De volta Lá no registro futuro Porque eu só vou Poder comprar Essa coisa Em outubro E aí eu coloco Ali ó Um lembrete Para mim De que em outubro Quando sair o salário No dia do salário Eu preciso Comprar Essa coisa X Que eu estou Que eu estou Precisando E uma outra coisa Que pode acontecer É ao longo do dia Então Surgir Alguma coisa E aí eu anoto Aqui para processar Depois Em vez de eu ficar Indo e voltando Já colocar No registro futuro Enfim Eu anoto aqui E aí no final do dia Eu coloco lá Então por exemplo Tem aí um compromisso Então que foi combinado Que vai acontecer No dia 7 Então eu anoto E aí no final do dia Eu coloco o símbolo De que isso foi Para outro dia E eu marco Então no registro mensal O dia em que Esse compromisso Então vai acontecer Então eu registrei Que eu processei Aquela informação Bom gente E assim funciona O dia a dia E preenchendo O bullet journal A gente vai Ao longo do dia Preenchendo O que for aparecendo Fazendo as anotações Que a gente quiser Enfim Posso fazer ali Aquele parágrafo final De como é que foi o dia E aí Dia encerrado Então a gente parte Para o dia seguinte Então Que a gente pode Inclusive planejar No final Do dia Já deixar Os compromissos Ali Para o dia seguinte Engatilhados E aí A gente Já começa o dia De uma forma Um pouco mais tranquila Uma coisa que é Super importante Para esse Para qualquer sistema De organização A gente vai falar Bastante sobre isso É a questão Do processamento Realmente Das informações Da revisão Então a gente Não coleta Sai anotando Um monte de coisa E nunca mais Olha para isso Então todo dia A gente precisa Realmente revisar O que aconteceu Entender Que tipo de anotação A gente fez E que precisa ser processada Para outro lugar E é isso que vai fazer Então O sistema Realmente Funcionar Bom Esse foi então O nosso Bullet Journal Do zero Com um caderno Normal Com uma caneta Seguindo ali As dicas Do Ryder Carroll O sistema original Ele mesmo fala Que o importante É usar Esse sistema original Durante uns Dois Três meses Para entender O que funciona O que não funciona E aí Num próximo vídeo Eu vou fazer então Com vocês Um tour Pelos meus Bullet Journals Para vocês entenderem Tudo que eu fiz De errado Tudo que não Funcionou Tudo que funcionou E como é que está O meu sistema Hoje em dia Então espero que vocês Tenham gostado Não deixem de se inscrever Não deixem de ativar As notificações De curtir esse vídeo Compartilhar Se vocês gostaram Deixe um comentário Segue O Instagram Segue o blog Compartilha Com quem você acha Que também vai gostar E A gente se vê então No próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON